A CIDADE NO BRASIL 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 Deve ser algo que sempre está aqui, tipo pássaros, árvores. Não, árvores não. Então, vocês podem ir para onde você está? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, estou indo longe demais. Talvez, mas deve ser baixo demais para funcionar. Não, estou indo longe demais. 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 Aqui. Telefones podem tocar a qualquer momento. Deve ser outra coisa. Ele disse que parece uma comemoração. O que é isso? Toca de hora em hora. Quando eu escuto os sinos, eu lembro da última vez que vim aqui. Seu pai tinha acabado de se formar na academia de polícia. Eu não fui à cerimônia, então encontrei ele aqui depois. Eu comprei milkshake. De morango pra ele, de pasta de amendoim pra mim. Eu não sei por que eu lembro disso. Ele disse que não podia mais me proteger se eu tivesse problemas. Eu disse que tinha saído daquela vida. Era mentira. Mas ele acreditou por um tempo. Ou fingiu. Nossa. As coisas complicaram entre eles. Tuneis de metrô abandonados. Um bom ladrão precisa de um bom esconderijo. Eu tô com inveja desse covil. Laboratório, porão, sei lá. Sempre fazendo melhorias. Eu herdei do tio Aaron o jeito pra ajustar trajes. Minha mãe comprou isso pra ele numa feirinha. Era uma piada sobre... Hum... Não lembro. sequenciador, sampler, clássicos. Ah, são as coisas dele e do meu pai. Ele sempre foi melhor na guitarra do que eu. Ele sempre vinha jantar na nossa casa. Eu acho que ele nunca aprendeu a cozinhar. Eu vou tentar alguns golpes. Ah, melhor não. Vai acabar estourando. O tio Aaron tem contatos por toda a cidade. Ele deve ter construído essa rede por anos. Use os sons. Cadeado de frequência. Todo dia uma novidade. Cadeado de frequência. Você não está se referindo. Você perguntou porque eu e seu pai paramos de nos falar. Ele estava investigando o Prowler. Isso levou ele aos meus clientes. Gente como Simon Krieger, Wilson Fisk... Seu pai não podia ter inimigos assim. Não com você e a Hill na história. Aí eu contei pra ele. Eu queria que ele se afastasse. E foi o que ele fez. Pra sempre. Ele não me queria por perto. Que você ficasse como eu. Eu espero que esse traje te ajude a ser alguém melhor. Se cuida, Spider-Man. Obrigado, tio Arrow. Por tudo.